ok galera falei beleza aqui é o francisco então hoje o cenário da vez é o meio do rio de janeiro tô aqui na gestão de botafogo irmão pra me pegar aqui o jogo é importante uma réplica do game boy né uma réplica do game boy mas cara de boa muito bom mesmo é um videogame maneiro pra caramba na outra saída tem duas saídas pegar a sua clemente então aí o que acontece é porra é um game maneiro cara a réplica do game boy no caso o nome do jogo é game boy station light tá ligado é grandão da parada a pô mas vale a pena cara só jogo bom é tipo assim tem jogos 16 bit 28 sabe então você pode colocar um monte eu pô eu tô atrás de se tiver um tempão eu até tenho em casa já sabe mas pô eu tenho uma série dos mundos mais antigos aqueles tipo se vocês lembram do mp5 tal o local lançou os mp5 então eu tenho aquele modelo aí eu tô falando com esse carinha já o velho é felipe tô falando com ele já tem um tempo já sabe aí 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 daí aí agora que eu marquei dois segunda-feira 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 hoje é dia 27 de julho aí eu vou pegar aquilo agora vamos comigo já tá na saída aqui em seu clemente aqui em bota fogo aí metrô corra de chique mano tá ligado o bagulho é sério é diferente com o ano de trem direto e o ano de busão direto tá ligado a pô metrô é diferente então até até o mesmo os passageiros diferentes cara do trem são uma reclassura tá ligado esse cara só mais reclassura esse grunça mais reclassura também porra bem diferente então e tipo eu vou ver lá já na sou clemente acho que o maluco ali ó é ele mesmo é a pessoazinha acabei de pegar o videogame acabei de pegar ele aqui ó acabei de pegar ele aqui ó e aqui ó a mulher maneira em cada né então o maneirinho tá vendo aqui ó bim simplesão por né então não sabe o plástico dele é maneirinho para a dele também tipo né aqueles mal feitão não tá ligado a resolução dele também é boa achei resolução dele legal só tá bem arranhadinha tela isso aí mas eu tô não quebrado mano é o que importa e não eu vou ligar para vocês aqui tô só com a mão aqui que é meio difícil e pronto liguei ó ó joguinho e agora o botãozinho dele é durinho mano e vai ter uma bordão de jogo cara o caraca lá o 38 de 800 e caramba é tipo assim é um bom e qual é geral repetido só qual é o que tá tá bom e o contra o contra tipo eu gostei cara papo reto o celular tem resolução boa aqui ó é o mesmo quanto do nintendo não muda nada é o mesmo do nintendo mesmo é o mesmo contra do nintendo 16 bits e o carinho tá longe não já na fase em o pessoal tá longe não ele o cara gostei mano gostei botão que reseta gostei não voltou a tela inicial gostei zinha tela carcaça de tainho tá boa não tá quebrada tá vendo carcaça boa dele e quando aqui ó e tem aquela pilha de lítio outra galera bateria de lítio só lá como na bateria dele bom legal e não gostei zão que o botão de volume o metal volume que onde pega o cartucho dele ó e vão ligar desligar o que são o que é o r e o r o r o r o do nintendo barulho tá ruim para do metrô da nada né o legalzão gostei gostei 50 conto mano cara parceiro comprei por 50 reais cara vale muito a pena paguei agora o carinho é um senhorzinho que vem me entregar o que deu o carinho tem carinho que vem disse que bem mais caro mas eu consegui pegar ele para um preço bacana entendeu é isso pessoal mais uma caçada aí a também veio a carregador dele o carregador dele é bonzinho não é ruim não é igual o carregador do e sabe do do game boy mesmo que entrada e aí os caras piratear só pessoal é isso valeu mesmo que o metrôzão e então vão com as pessoas agora tá indo para a vuna esse que eu vou pegar daqui a pouco pego ele então pessoal é isso mesmo valeu entendeu tamo junto aí é espero que vocês tenham gostado aí entendeu dessa essa minha aventura essa caçada e tal rápida caçada rápida e eficiente entendeu eu vim aqui no no metrô tinha muito tempo que eu não tinha tinha muito tempo mesmo quando vim aqui no metrô depois de algum tempo não vim aqui e retornar tipo fazendo um vídeo pra vocês aí melhor ainda né e cara eu tenho agradecer ao pessoal aí tá me apoiando no canal isso vai apoiando em palavras sabe tipo dando mensagem para mim ó valeu encorajando a encorajando eu a fazer vídeos aí te agradecer valeu mesmo tamo junto valeu pessoal vou lá sei onde eu tô perdendo eu tô perdendo trem